Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. 21 de julho de 2014, exatamente 4 anos atrás, tínhamos a autoridade da WWE. E naquele período, tínhamos também como campeão mundial da empresa, nada mais nada menos que John Cena. O mesmo havia sobrevivido a um combate 4 fatais no Battleground pelo título mundial. E abrindo o show daquele Rod dia 21 de julho de 2014, Roman Reigns teve que realizar um combate Range Cap com Wharton e acompanhado do demônio Kane. Vai lembrar que nesse período, Roman Reigns estava em rivalidade com os membros da autoridade desde a época do Evolution. Desde a época que Seth Rollins inclusive traiu o Shield lhe atacando e atacando de embro. E claro que por estar sozinho, Roman Reigns acabou apoiando a maior parte da luta para Kane e Randy Orton que estavam facilmente conseguindo domá-lo. O problema é que durante o meio do combate, Randy Orton e Kane começaram a se desentender por conta de problemas que tiveram no Battleground. E Roman Reigns aproveitando dessa distração que eles estavam tendo, acabou fazendo um Superman Punch em Kane. E na sequência, um Spear para sair com a vitória naquela noite e Randy Orton nem sequer fez questão de voltar ao ringue para ajudar seu parceiro. Ou seja, naquele Raw, Roman Reigns sozinho conseguiu vencer dois dos principais membros daquela autoridade. E naquele mesmo Raw, Triple Edge, o gerente geral até então iria anunciar quem seria o adversário de John Cena no Summer Slam pelo título mundial. Inicialmente quem entrou foi a víbora Randy Orton, parecendo realmente que seria ele o desafiante de Cena. Mas logo em sua entrada apareceu o cachorrão Roman Reigns para atacar Randy Orton, onde os dois acabaram fazendo uma completa confusão na rampa do ringue. Então quem Triple Edge chamou na sequência foi nada mais nada menos que Paul Reigns, que logo na sequência trouxe Brock Lesnar. Então era oficial, Triple Edge colocou Brock Lesnar para ser o desafiante de John Cena no Summer Slam. Foi uma cena bem curiosa quando The Game cumprimentou a mão de Paul Reigns, cumprimentou a mão de Brock Lesnar e o colocou como aliado. Já que pra quem não se lembra, nos anos anteriores eles estavam tendo uma rivalidade extrema. Inclusive o próprio Brock Lesnar já havia quebrado o braço de Triple Edge em uma ocasião. De qualquer maneira, Triple Edge teve que deixar tudo isso de lado para pensar no que era melhor para os negócios. E mais tarde, Brock Lesnar viria então a vencer no Summer Slam e conquistar o título mundial. E curiosamente, ele levou esse cinturão até o WrestleMania 31, onde foi enfrentar nada mais nada menos que o próprio Roman Reigns. Era a partir daquele rock, apesar de tomarem caminhos diferentes, uma hora a estrada dos dois acabariam se cruzando no futuro. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!